Um projeto da Universidade de Brasília mostra que os idosos têm muito a ganhar com as atividades físicas e os benefícios vão além do simples cuidado com o corpo. Veja na reportagem de Luciana Lacerda. Qualidade de vida é a palavra-chave do grupo de estudos e pesquisas sobre a atividade física para idosos, conhecido como GEPAF. Com diversas modalidades esportivas, o programa atende idosos do Distrito Federal com o objetivo de oferecer atividades que promovam benefícios para essa população. O professor do projeto explica que ao praticar as aulas, os participantes ganham melhora em aspectos físicos e psicológicos. Primeiro os benefícios físicos, então. Força, flexibilidade, capacidade respiratória para continuar fazendo bem as atividades da vida diária. Em segundo lugar, quase um efeito colateral do exercício, não é o nosso foco, mas acontece. Melhora no sono, melhora em outros aspectos psicossociais. Eles refazem os laços de amizade, retornam às atividades de lazer. O projeto funciona desde 1997 e atualmente existem mais de 200 participantes matriculados nas modalidades de musculação, yoga e dança. E o pré-requisito aqui para participar é simples, basta ter no mínimo 60 anos de idade. A coordenadora do GEPAF diz que a idade é estipulada para dar mais atenção aos idosos e preparar aulas especificamente para eles. A partir dos 60 anos, não adianta chegar aqui com 59,5 e querer se matricular. Tem que ter 60 anos. Por quê? Por uma série de fatores. A atividade física para pessoas a partir de 60, ela é diferente. A intensidade, o volume de treinamento para uma pessoa de 30 anos. Os profissionais estão qualificados para trabalhar com esse tipo de público, então o nosso lema aqui é assim, envelheça e apareça. Enquanto praticam as atividades, o sorriso no rosto deles é perceptível. Esta aluna, que faz parte do projeto há três anos, conta que a dança é sua modalidade preferida. É porque a dança é uma ginástica que você faz sorrindo. É uma coisa assim, prazerosa, sabe? Então eu amo dançar, fiz muitos amigos aqui, sabe? Em um ambiente de total descontração, uma das frequentadoras do GEPAF conta que conheceu seu atual parceiro no projeto. Aí nós nos encontramos e estamos vivendo a vida. Estão namorando ou só estão curtindo? Nós estamos curtindo a vida. Nós viajamos, ele tem a casa dele, eu tenho a minha, ele tem os filhos dele, eu tenho os meus. E vivemos assim, no maior love. Mas não apenas os solteiros fazem parte do projeto. Esse casal de aposentados frequenta as aulas há seis anos e adora estar em companhia um do outro e também dos colegas. Nós fazemos também musculação, a gente faz o que tem aqui, a gente vai experimentando, já fizemos equilíbrio. Vocês gostam? Gostamos muito. E os novatos já se sentem à vontade. É o caso deste participante, que está lá apenas seis meses. Ele conta que as atividades realizadas no GEPAF nunca tinham sido feitas quando era jovem. E só agora ele teve a oportunidade de praticar. Estou gostando. Por quê? Porque são coisas novas que eu nunca fiz na nossa cidade. Se você ficou interessado, saiba como participar do projeto no site www.gepaf.com.